Na cidade de Águas Formosas, também no Vale do Mucuri, durante uma operação, equipes policiais foram até o distrito de Água Quente para averiguar uma denúncia sobre o crime de tráfico de drogas. No local indicado pela denúncia, um homem, ao ver os militares, tentou fugir. Durante as buscas no imóvel em que o suspeito estava, foram apreendidos 42 pinos de pasta base de cocaína, outra porção do mesmo entorpecente, diversos microtubos vazios, três celulares, documentos de terceiros, folhas de cheque e cerca de R$ 38.618.